Olá! O chá de hoje, ele inibe células cancerígenas, ele rejuvenesce a pele, ele faz emagrecer rápido, trata tumores, acaba com inchaços no corpo, gripes, resfriados, inflamações gerais e regula o colesterol. É o chá da casca de manga e casca de abacaxi. O que nós jogamos fora trata de tudo isso, acabei de falar e muito mais. Coloque a casca de abacaxi e a casca de manga. É um litro de água, uma manga, tá? A casca de abacaxi não precisa ser um abacaxi inteiro, um pedaço de abacaxi você tira a casca e coloca com uma manga, tá bom? Um litro de água e deixe ferver por 10 minutos. Quando estiver fervendo 10 minutos, você vai apagar o fogo e deixar esfriar. Já está frio, você vai tomar 3 vezes ao dia. Para você que quer emagrecer rápido, já sabe, muito gostoso o cheiro de abacaxi com manga. Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá! Hoje estou trazendo mais um chá. É um chá fácil de fazer, gostoso de tomar e que vai te ajudar a emagrecer. Então vamos à nossa receita. Primeiro vou te mostrar os ingredientes. São esses aqui que eu vou usar. No chá, nós vamos usar assim, ó, cebolinhas grandes, tá vendo? 3, assim se for pequenas, você coloca mais. Se for grandes, 3. E vamos usar casca de tangerina, tá vendo? A casca e semente. Até os fiozinhos que eu tirei da tangerina, eu não joguei fora. Vou fazer o chá, vou te mostrar como a gente faz. E os gominhos da tangerina tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Picadinhos, sem semente. As sementes são aqui onde nós vamos fazer agora. Agora eu vou te explicar passo a passo como vai fazer, ok? Então você vai precisar de tangerina e 3 folhas de cebolinhas grandes. Ou se for pequenas, 4, 5, 6. Depende da quantidade das cebolinhas que você tiver. Se for grande assim, 3, ok? Então vamos ao nosso chá. Agora você vai precisar de 1 litro de água. Coloque 1 litro de água pra ferver. Então, colocou aqui 1 litro de água. Você vai pegar o quê? As cascas da tangerina, com as sementes, com os fios, tudo. E vai colocar pra ferver. Aproveita tudo. Não estamos em época de jogar nada fora. Agora é só colocar pra ferver. Deixe ferver por 7 minutos. Eu gosto de ferver 7 minutos. Então, assim começar a ferver, eu vou botar 7 minutos no relógio. Aí eu vou desligar a minha chaleira. Você no seu fogão faz a mesma coisa. Coloca pra ferver. Quando começar a ferver, daí 7 minutos, você desliga o fogo do seu fogão, ok? Daqui 7 minutinhos eu volto. Agora é só você desligar o fogão do seu fogão ou a sua chaleira elétrica. Desligou, você vai colocar as 3 cebolas, cebolinhas, tá? Aqui eu mostrei a vocês agora no vídeo. Assim que desligar. Não precisa esperar, não. Qualquer tamanho, você pode colocar até inteira, tá? Estou cortando aqui só pra facilitar, porque é chaleira. Mas na panela você pode colocar até inteira se você quiser. Ah, eu usei duas tangerinas, tá? Pra cada litro de água, duas tangerinas grandes. Tirei as cascas, aproveitei as cascas e as sementes. E os gominhos estão ali picados. Vamos usar daqui a pouquinho. Primeiro vamos terminar isso aqui. Misture bem, tá? A cebolinha na água que já ferveu, está desligado, tá? Coloca a cebolinha só depois desligar. Agora vai deixar esfriar um pouco. Não muito. Deve estar frio, frio. Fica meio quente ainda. Aí eu vou pro outro processo pra colocar a tangerina, ok? Parecido um pouquinho com o do abacaxi. Pra você que viu do abacaxi, parecido um pouquinho do abacaxi. Fica gostoso, tá? Até o cheirinho já tá gostoso. Isso é, pra quem gosta de tangerina. Ok? Então são sabores diferentes de chá pra te ajudar a emagrecer. Daqui a pouquinho eu volto. O chá já está no ponto. Está quente ainda, tá? Não é pra deixar esfriar agora, não. Coloca as tangerinas. E agora é só coar a casca, as sementes e a cebolinha. E em cima da tangerina, tá bom? Dos gominhos de tangerina. Aqui dentro está ficando a casca e as cebolinhas. E é claro que depois que ferve não tem mais um litro, tá? Ainda mais ferver os sete minutos, vai estar em torno de 850 ml. O que você vai fazer? Você vai fazer do mesmo jeito do uso do chá. Você vai tomar três vezes ao dia de oito a oito horas ou quatro vezes ao dia de seis em seis horas. Aí você vai ver qual melhor água, você vai depender do seu trabalho, o que você faz durante o dia. Aí mistura o chá. Não coloque adoçante e nem açúcar, tá? Aí o que você vai fazer? Vai deixar assim. Está vendo? Está suado porque está quente. Agora eu vou tampar um pouquinho, esperar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu volto pra gente terminar. Agora, já está morninho o chá. Agora é só dar uma misturada. Esses gominhos é pra você comer, não é pra jogar fora não, tá? E não coloque adoçante nem açúcar. Você pode tomar três vezes ao dia de oito em oito horas ou você pode tomar quatro vezes ao dia de seis em seis horas. Do jeito que você achar melhor, de acordo com o seu horário do dia a dia. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje. Mais uma opção de chá pra você. Pra você continuar emagrecendo. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pelo seu apoio. E que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.